Em Portugal, no verão, ocorre a alta temporada das sardinhas que atrai gente de longe só para comprar o peixe mais tradicional das terras lusitanas. Os pássaros anunciam que o peixe se aproxima e no verão a sardinha, que é um dos símbolos de Portugal, reina absoluta. A previsão é que mais de 11 mil toneladas sejam retiradas do mar nessa temporada. E esse número só não é maior porque existe um limite imposto pelo governo para a preservação da espécie. Mas os pescadores que lotam o porto de Sesimbra, a cerca de uma hora da capital Lisboa, garantem que o mar está para a sardinha. E o peixe é a fonte de renda de muitas famílias que vivem na região. Seu Emanuel acompanha atento o processo. Ele trabalha há 70 anos com pesca e diz que nunca faltou sardinha. O mar de Portugal tem muita sardinha mesmo? Tem muita sardinha, tem muita. Daqui ela vai para o mercado. O peixe da estação impulsiona as vendas nesta época do ano. Dona Antônia vem de outra cidade só para comprar o peixe. E como ela conhece uma boa sardinha? Rija e corre bem no ar. Os portugueses garantem que eles têm a melhor sardinha do mundo. E a receita tradicional é simples. Sal grosso e carvão. Por aqui, a sardinha na brasa é preferência nacional. Com batatas ou só com pão? Seu José Felipe explica que o segredo está na simplicidade. Ao contrário do bacalhau, que também tem fama por aqui, os lusitanos não escondem um carinho especial pela sardinha. Uma legítima portuguesa, com certeza.